Nos últimos 6, 7 anos, a minha vida mudou muito radicalmente porque eu descobri que eu tenho intolerância à lactose e uma certa intolerância ao glúten. Vou dizer de cara, eu não sou médico, isso é só um relato de experiência, mas uma experiência vivida todos os dias nos últimos 5, 6 anos, convivendo com essas dificuldades. De que maneira que eu comecei a perceber que havia alguma coisa errada? Bom, eu tinha dor de barriga. A sensação era de que a digestão não acontecia naturalmente, rapidamente, ficava mais lento, mais inchado. Então, como tanto a questão da lactose como do glúten acontecem gradualmente, você não vira uma chavinha, principalmente a lactose, você vai perdendo a capacidade de digerir o laticínio. Um dos problemas que a gente enfrenta é que a gente vai se acostumando com a sensação, essa sensação ruim física. Quer dizer, ela piora um pouquinho, mas enfim, você vai levando e se acostuma. Mas chega um ponto que, enfim, eu pelo menos resolvi conversar com médicos, médicos amigos. Essa médica, particularmente, me sugeriu ficar 3 semanas sem tomar leite, comer laticínios, e depois 3 semanas sem produtos que tenham glúten. Glúten, para quem não sabe, é aquilo que vem no trigo, é natural, no trigo, na cevada e no centeio. Eu não consegui fazer esse teste, por dois motivos. Primeiro, porque absolutamente ou quase tudo que a gente encontra no supermercado tem alguma coisa de glúten ou alguma coisa de laticínio. É só olhar o verso da caixinha, é chato. Então, é difícil você extrair o negócio todo. E segundo, porque quando tentar fazer isso, tem um efeito na sua vida social. Então, por exemplo, não comer lactose, não comer laticínios, implica ir na sorveteria e não poder pedir a maior parte do sabor de sorvete. Vou falar, então, especificamente desses dois temas, da lactose e do glúten, né? Tem, basicamente, quatro maneiras de você, primeiro, detectar e, segundo, de agir em relação à intolerância à lactose. A primeira é a que eu falei. Você passa um período sem consumir nada que tenha lactose. Não é só o leite. Leite, queijo, enfim, qualquer coisa que tenha ou venha, tem origem do leite. A segunda alternativa, que é mais fácil hoje, é de você, em vez de parar de consumir leite e laticínios, você passar a consumir esses produtos nessas versões novas que já vêm sem a lactose, né? E que você encontra em alguns supermercados. Uma terceira via é você fazer o exame. Eu vou falar sobre o exame já, já. E a quarta via é você experimentar, durante algum tempo, tomar umas pírolas de lactase, que é a enzima que digere a lactose do leite. Elas, até onde eu sei, ainda não estão disponíveis no Brasil. Então, isso implica em comprar, provavelmente, dos Estados Unidos, que é onde ela, enfim, não precisa de prescrição médica para comprar. E é super barato. Umas caixas com, sei lá, centenas de pírolas que você paga, sei lá, 10, 15 dólares. Então, essas são as possibilidades. Você escolhe o que for mais conveniente para você, faz o... enfim, passa por esse processo e se a sua digestão melhorar e se as sensações forem embora, é provável que você tenha algum grau de intolerância à lactose, né? Vou falar especificamente sobre o exame. Eu acho que tem mais de um tipo de exame. O exame que eu fiz, na época, né? Faz o quê? Uns 3 anos. Ele não estava disponível... Eu sou de São Paulo. Ele não estava disponível em qualquer hospital. Então, ainda é um exame relativamente raro. Como que esse exame acontece? Você fica sentado numa cadeira ao longo de duas horas. Ele te dá uma garrafinha com um produto que é só lactose, né? Se você tiver sorte, o produto tem um sabor agradável. E daí, a cada meia hora, eles tiram uma amostra do seu sangue. Daí, esse sangue é examinado. Por quê? Porque quando você bebe o leite, o laticínio, isso, até onde eu me lembro, é transformado em açúcar. Então, com o passar do tempo e da digestão, a quantidade de açúcar no sangue aumenta. O resultado do meu exame foi praticamente nulo. Ou seja, eu tomei aquela lactose e não houve nenhuma mudança. Uma mudança muito breve. Se não me engano, a quantidade de açúcar no meu sangue era, tipo, 58. Em geral, ela passaria para 150, a unidade de medida que eu não sei qual é. E subiu para 62. Então, eu tenho muito pouca capacidade de digerir laticínios. Uma sugestão para quem quiser fazer esse tipo de exame, que é importante. Se você vai fazer um exame, que é um exame para detectar se você é intolerante à lactose, significa que você tem uma possibilidade de ser intolerante. Daí eles te dão uma garrafinha só de lactose. Depois desses duas horas de processo, tá? Até logo. Vamos mandar para você o exame quando estiver pronto. Só que eles não avisam que, considerando que você pode ter intolerância à lactose, essa lactose que você ingeriu não vai ser digerida. Isso fez com que eu tivesse que ir urgentemente ao banheiro. Enfim, não vou dar detalhes, mas a ideia é essa. Então, ao fazer o exame, é bom tomar essa precaução, esperar um pouquinho para ver se, enfim, como é que o seu estômago reage. sobre o glúten, né? O glúten é ainda mais complicado do que a lactose. Primeiro, existe um negócio chamado doença celíaca. Para a pessoa que tem essa doença celíaca, o glúten é um veneno. Você come o glúten e você passa muito mal, né? Glúten, como eu disse, é trigo, centeio e cevada. Então, só para dar ideia dos produtos que vêm daí. Qualquer biscoito, ou a maior parte dos biscoitos, cerveja, enfim, bolo, massa, macarrão, é uma complicação, entendeu? Esse negócio. O negócio é que você pode não ser celíaco e ainda assim ter uma certa indisposição ao glúten, que é o meu caso. Ou seja, eu fiz os... Passei o período todo da lactose, descobri que eu tinha intolerância à lactose, retirei a lactose, melhorou um pouco a minha sensação de digestão, mas eu continuava tendo alguns problemas, fiz o exame, que existe um exame de laboratório para a doença celíaca e deu negativo, né? Depois de muito tempo, mantendo essas sensações ocasionais, inclusive com cerveja, né? Me senti inchado. Eu conversando com uma amiga, ela falou, olha, eu também não sou celíaca, mas eu tirei o glúten e me sinto muito melhor. Eu resolvi fazer o teste, fazer esse teste e foi tão impressionante o resultado, né? Em três dias, ou seja, num prazo muito curto, o meu intestino... Primeiro, eu parei de ter essa sensação de inchaço e os incômodos da digestão, mas o intestino passou a funcionar muito bem. eu vou dizer mais claramente, né? Apesar de ser, sei lá, desagradável. Se a minha intolerância ou a minha restrição ao glúten fazia com que o cocô ficasse sempre pastoso, três dias depois, sem comer o glúten, ou pão, etc, etc, eu passei a fazer o cocô normal, né? Assim, muito rapidamente e desde então, assim, simplesmente tirando esses produtos, eu tenho vivido muito melhor. É difícil pra caramba. Talvez eu não tivesse conseguindo isso se eu não tivesse, por exemplo, acesso, como eu não moro no Brasil hoje, a produtos sem glúten, que ainda são caros, né? Então, eu como pão, mas pão sem glúten, como macarrão, macarrão sem glúten, é chato, tem que fazer a parte quando tem outras pessoas, mas tudo bem, eu resolvo. O Brasil tem uma vantagem que é a tapioca. A tapioca é excelente pra quem consegue substituir o pão por ela, porque ela não tem absolutamente glúten. A questão do glúten tem um outro grau de complicação ainda, que é alimentos que originalmente não têm glúten podem ser contaminados com glúten se eles forem produzidos em combinação com centeio cevado e trigo. Então, por exemplo, a soja e o shoyu, o molho de soja, né? Se essa soja é plantada em alternância com o trigo ou se, sei lá, a aveia é plantada em alternância com a cevada, digamos, eu não sei, mas dentro dessa ordem, a aveia e a soja passam a ter quantidades de glúten. no meu caso, eu simplesmente limito a quantidade de produtos que têm uma quantidade pequena de glúten. Então, eu continuo comendo em algumas ocasiões, por exemplo, linguiça tende a ter um pouquinho de farinha de trigo, né? Como a minha intolerância é baixa, quando eu quero, né? Alguns tipos de linguiça, na verdade. Quando eu quero, eu como. Mas, pensando sempre que a quantidade é pequena. Mas, se esse for o seu caso, se você suspeita que esse mal-estar pode estar relacionado ao glúten, três dias, no meu caso, três dias, mudou radicalmente como a minha digestão estava funcionando. Eu acho que o grande problema, tanto da questão da intolerância à lactose como do glúten, é que a gente vai se acostumando com se sentir com essa sensação de desconforto e não quer abrir mão dos hábitos sociais, né? Associados a isso. No meu caso, assim, uma vez que você se acostuma, né? Se você tem, por exemplo, se você é diabético, você se acostuma, porque a sensação de estar com o problema tende a ser muito pior, dependendo da gravidade, do que você simplesmente buscar uma alternativa. E, depois, com o hábito, você se acostuma com essa alternativa. As pessoas estão bebendo cerveja, você bebe vinho, as pessoas estão comendo pão, você está, sei lá, comendo outra coisa, né? Agora, há um último elemento de problema aí, que é como isso daí tende a ser julgado, a questão da intolerância à lactose e principalmente do glúten. Como esses produtos são tão presentes e tão básicos, muitas vezes eles são vistos como uma besteira, né? assim, a pessoa acha que é melhor que as outras, a dieta das estrelas, a coisa de ser modelo, não está querendo comer queijo ou glúten, etc. Mas isso pode ser uma grande burrice, porque burrice que vem da ignorância, porque você precisa experimentar e saber como se sente para fazer um tipo de julgamento desse. Então, tendo consciência de que essas coisas existem e que existem alternativas para a gente saber se é de fato esse o problema que a gente tem, ajuda a tomar essas decisões e também a viver de uma forma mais agradável, mais prazerosa, mais saudável. Tá bom? É isso então, é o recado de hoje, é um pouquinho do que eu sei. Tchau!